Nesta terça-feira, por volta das 18 horas, no Espaço Camilão, a Secretaria de Saúde lançou a campanha Outubro Rosa, o mês de prevenção contra o câncer de mama. Teve zumba e uma pedalada pelas principais ruas da cidade, com o grupo neurótico do ciclismo. Esta funcionária, que é amante da bike, dá ênfase da importância da campanha. Muito bom incentivar as mulheres, porque a atividade física também ajuda a prevenir o câncer de mama, e é uma das melhores formas de amor próprio que a mulher tenha consigo mesma, praticando atividade física, melhorando o seu corpo, melhorando a sua condição motora. E faz muito bem para a saúde. E a gente está sempre apoiando a Secretaria de Saúde nesses eventos, para incentivar cada vez mais as mulheres a estarem se cuidando. E nesse mês de outubro rosa, não poderíamos ficar de fora. Então, assim, convidamos a todas a participarem, a procurar suas unidades básicas de saúde no decorrer da semana, para estar fazendo seus altos exames, e também a procurar estar praticando alguma atividade física, né? Porque faz muito bem para a saúde. Os homens também compareceram para colaborar com a campanha. Nós vamos aqui dar o apoio, né? Nós fomos convidados pela nossa amiga Leide, que também pratica o esporte. E nós, como esportistas, ciclistas, nós viemos aqui dar o apoio, para demonstrar para a população feminina de Confresa o quanto é importante essa prevenção. O secretário explica a importância das mulheres fazerem a prevenção. E todos os PSFs estão fazendo os atendimentos. O outubro rosa, Hilário, ele é um mês voltado para as mulheres, né? Então, estamos aí com a campanha, os exames de prevenções para todas as mulheres. Os nossos PSFs estão de portas abertas, das 7h às 11h e das 1h às 17h. Então, o que a gente pede para as mulheres, procurem o PSF do seu setor para fazer o exame de prevenção. E o cuidado hoje, nós temos que ter cuidado com a saúde, né? Então, Hilário, é isso aí. Vamos aí agora dar uma pedalada, né? Acompanhar aí o pessoal. Todos os PSFs estão abertos para o chamamento do outubro rosa. E aí E aí